Com os olhos vendados, um gay, uma lésbica e um trans faziam a pergunta depois de revelarem a orientação sexual Você me abraça ou me mata? A ação faz parte de uma campanha intitulada Meu Orgulho Merece o Seu Abraço A maioria das respostas foi em forma de carinho Posso não concordar com a escolha dela, mas eu não devo de forma alguma tratá-la de forma desrespeitosa e nem tampouco com violência Abraço, beijo, se for para brigar, brigar por eles, então para mim são ótimas pessoas A ação é para combater o preconceito, mas também para fazer um alerta sobre os altos números de violência praticados contra gays, lésbicas, travestis e transexuais Somente em Pernambuco, em dois anos, foram 150 assassinatos de pessoas como essas É uma média de seis casos por mês Vítimas que, por terem orientações sexuais diferentes das do assassino, acabaram perdendo a vida São números altos, mas que para os representantes da ONG Leões do Norte, que organizou a ação, ainda estão subnotificados Esses números são levantados pelos movimentos sociais Eu tenho certeza que a estatística corretamente feita pela SDS deveria dar um número muito maior Éder já sentiu na pele o preconceito e as ações de violência praticadas por conta da intolerância E não apenas a violência física Hoje, professor e antropólogo chegou a ser dispensado de um estágio depois que assumiu a orientação sexual Uma professora não aceitava as diferenças e começou a discriminar, não só a mim, mas todos os homossexuais e lésbicas trabalhavam lá Muita gente não sabe, mas até uma proibição de que um casal de gays se abrace ou se beije no ambiente público pode render punições ao preconceituoso No Dia Internacional do Orgulho LGBT, o sentimento de vitória vai surgindo com cada gesto de repúdio ao preconceito Até os homens, que muitas vezes chegavam mais desconfiados, acabavam se rendendo aos abraços e ao respeito Sou hétero, mas eu tenho o mesmo respeito, né? Minha mãe me criou com a educação E é justamente essa educação que o cidadão, independente da orientação, espera que exista entre todas as pessoas O preconceito está na raiz da sociedade, não é preconceito contra tudo, na verdade E aí você trabalhar a educação é o grande passe para essa mudança